Encerrado o carnaval, a partir de agora tem início um outro tipo de operação para muita gente que geralmente ultrapassa alguns limites do que é considerada uma alimentação saudável. Por isso, se você cometeu exageros, ficou acima do peso ideal e comprometeu a sua saúde, fique atento às dicas da reportagem. Juntando o Natal, o Ano Novo e o Carnaval, na realidade ocorre um festival de excessos para muita gente. Come-se e bebe-se muito durante estas festas. Tem gente que procura manter o equilíbrio, mas outras realmente exageram e sabem disso. Sempre a gente exagera um pouquinho, depois a gente tem que retomar e fazer uma dietinha, uma desintoxicação. E o que você faz? Procura comer coisa mais leve, é isso? É, hoje eu estou comendo meio balanceado, né? Então, mas a ideia é a gente tentar comer mais salada. Aproveitei mais para descansar mesmo, dormi bastante, comi, não sou muito de bebê, aí eu fiquei tranquilinho. Aí agora, então você não precisa desintoxicar, né? Nesse período. Não, tá tranquilo. Aí tem que maneirar, tem que evitar, volta à dieta, volta à rotina. Você procura aqueles sucos para desintoxicar, você acredita nisso ou não? Bom, acredito, o suco detox, água de coco, bastante água, é sempre bom. Deu para equilibrar um pouquinho fora da dieta, mas foi tranquilo. Quer dizer, nada que te trouxesse uma sensação ruim, né? Aquele peso na consciência? Não, não, foi tranquilo. Deu para equilibrar um pouquinho. Quando o festival de comilança e bebedeira acaba, os efeitos no corpo e na consciência são inevitáveis. Pela internet, a enxurrada é grande de dietas e sucos desintoxicantes, que prometem milagres. E será que eles funcionam mesmo? O legal seria a gente priorizar, a princípio, a hidratação. Pelo menos dois litros de água por dia. E em cima disso a gente repor também os minerais, os sais minerais perdidos ou deixados de ingerir, conforme for o folião, através de sucos, do consumo de frutas. E esse caso do suco, por exemplo, o que está muito em moda, o detox, ele funciona mesmo, vale a pena ou não? Olha, o suco detox, ele tem uma finalidade, tá? Mas no caso, não vai resolver se a pessoa não ingerir água pura. Só para fazer uma analogia simples, não se lava roupa com água suja. Para a gente lavar roupa, a água tem que estar limpa. Então, para limpar o nosso corpo, nós precisamos, primeiramente, de água e, em segundo, de acessórios, que seriam sais minerais, vitaminas e substâncias que ajudassem a promover essa limpeza. Mas sem água ela não acontece. Investir em frutas como abacaxi, maracujá, melão, manga e todos os tipos de folhas, principalmente as com os caules, como couve, são ótimas opções para energizar o corpo. A nutricionista ressalta que tudo deve ter equilíbrio. E a carne pode ser consumida, desde que seja magra e sem frituras. Na verdade, a gente tem que priorizar a necessidade de cada pessoa. Uma pessoa que tem uma atividade física intensa, ela não vai aguentar ficar só com saladinha. Quem trabalha em escritório, mais quietinho, mais sentado, ele consegue ficar, de repente, com um volume maior de salada, uma porção menor de carne. Então, é ver a necessidade de cada um. Mas nada impede de ter um consumo normal, moderado de carne. Então, basta tomar cuidado com a preparação dessa carne. Vamos evitar fritura, vamos evitar carnes muito recheadas, muito condimentadas, procurar grelhado, carne cozida, coisa mais simples, preparações mais simples. Além de hidratação e alimentação corretas, a desintoxicação ocorre num período propício. As reflexões, que é a quaresma, explica a nutricionista. Depende muito da toxicidade que a pessoa expôs o organismo dela. Mas, em 48 horas, a pessoa está nova. Então, até rápido, né? É, até rápido. O fígado, ele responde bem. Aí é bom também já aproveitar a quaresma, porque você já vai nesse incentivo até de fé? Será por aí? Eu acho que é uma oportunidade que tem para rever. Os excessos, acho que servem para isso também. Para a gente repensar e, poxa, vou fazer uma penitência e não fazer, não me exceder tanto. Acho que é válido essa reflexão.